Carvalho, por ter aceitado o nosso convite, vai passar aqui uma hora com nós para contar sua trajetória, sua experiência, falar sobre produção. Alguns avisos, pessoal, antes, então, de começar a palestra, tá bem? Os certificados serão entregues para quem tiver 70% de presença. No final da palestra do professor Paulo, a Natália vai liberar o formulário para vocês preencherem, tá? Aí a gente consegue controlar a presença. A palestra de hoje será gravada, quem não pôde acompanhar depois, ou amanhã, na sexta, vai estar disponível no YouTube, e durante a apresentação do professor Paulo, a gente pede, então, que vocês desliguem os microfones e as câmeras, lembrando que no final vocês terão um tempo destinado a fazer perguntas. O professor Paulo, Paulo Carvalho, ele é zootecnista, formado pela Unesp aqui de Jeobuticabal, com mestrado pela URGS, doutorado pela Unesp e atualmente ele é professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele lidera o grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, diretor da Aliança SIPA. Ele também é o coordenador do Conselho de Inteligência do Serviço de Inteligência do Agronegócio, a CIA, é coordenador técnico do programa de extensão, de extensão PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários e tem atuado em programas de capacitação, integração, lavoura pecuária e manejo sustentável de pastagens. Então, professor, em nome do grupo Unesp For, o nosso mais obrigado mais uma vez e a palavra está com o senhor nesse momento. Muito obrigado, Fernando, boa noite oficialmente a todos. Para mim é sempre uma satisfação estar em contato com a minha casa, Jabuticabau. Fiz a minha graduação aí nos anos 80 e lembro sempre com muito carinho, né? Depois vim fazer o pós-graduação aqui, fui trabalhar em fazendas e, enfim, acabei ficando no Rio Grande do Sul, apesar de ter retornado no doutorado em Jabuticabau. É uma satisfação para mim, né? Um prazer. E a Ana Cláudia, o Ricardo, né? Estar em contato com vocês novamente. Vocês me solicitaram o tema de sistemas integrados, então eu preparei uma apresentação para vocês de aproximadamente 45 minutos, aonde eu vou começar apresentando um pouco o ambiente, digamos assim, de trabalho do nosso grupo de pesquisa e o que gera as informações que eu vou passar uma parte delas para vocês na noite de hoje, né? Depois eu vou entrar especificamente no tema para, dentro de uma contextualização do que, do quanto nós achamos importante os sistemas integrados para responder a demandas globais objetivas, né? De produção de alimentos para o futuro e passarei por alguns exemplos de vários experimentos que nós já conduzimos na, nessa, nesse tema, exemplos de resultados, de benefícios, né? Dos sistemas integrados e finalizando na noite de hoje, então, com uma, com uma experiência de extensão no tema dos sistemas integrados, para mostrar para vocês um pouco do que acontece em nível de fazenda a partir de todo o conhecimento científico que a gente vem produzindo. Então, eu, feito essa introdução, vou compartilhar a tela, então, a partir deste momento. Eu vou pedir para que vocês me confirmem que estão vendo o primeiro, o primeiro slide, por favor, se alguém puder abrir o microfone e me confirmar. Perfeito, professor, está aparecendo. Ótimo, então, uma das, dos selos, digamos assim, né, que vocês me apresentaram é o da Aliança CIPA, que é uma associação público-privada, uma ONG, sem fins lucrativos, que trabalha em prol da difusão dos sistemas integrados, que é o tema, o tema central da, da nossa apresentação de hoje. Mas, em termos de grupo, né, e do que, do que nós fazemos, né, o grupo de pesquisa em integração, o grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, né, ele tem a, os sistemas integrados como uma, né, uma da, um dos quadrantes de esforços que, que nós temos no nosso grupo. Aqui vocês podem ver, na, na área mais externa, são os alunos de graduação e depois vocês terão os alunos de mestrado, de doutorado, né, e depois os alunos, os pós-doutorandos e depois a equipe de colaboradores centralizada, para dizer que a gente trabalha não somente com sistemas integrados, né, mas também produzimos trabalhos, né, relacionados à linha de pesquisa de interface planta-animal, né, aqui vocês têm os nossos produtos, digamos assim, a Aliança Cipa é um produto, o Rotatino é um outro produto, né, o Boletim Nativão é um outro produto, este, desse quadrante de estudos em ecossistemas pastoris naturais, né, e aqui tem toda, toda a nossa iniciativa hoje em extensão, que resulta dos projetos PISA, de produção integrada e certificação com selo de sustentabilidade. Então, isso é um, é o, é o, nosso grupo de pesquisa que gera as informações que vocês terão exemplos, né, nesta noite, com bastante colaboração internacional, que vem sendo construída há bastante tempo. No nosso grupo, nós, nós temos mais de 100 dissertações e teses concluídas nas diferentes temáticas, mas se nós considerarmos o grupo que trabalha com sistemas integrados, né, em toda a Aliança Cipa, que é o grupo que junta a UFPR, a Federal de Rondônia e nós, aí nós temos um universo de aproximadamente 170, 180 dissertações e teses defendidas exclusivamente no tema dos sistemas integrados. Nós temos interação com empresas privadas, nós temos interação com ONGs internacionais, os nossos produtos tecnológicos, né, eles abastecem programas de extensão, como PISA, né, eles são usados por projetos com iniciativa privada, SEBRAE, SENAR e Federação, e ainda nos relacionamos cientificamente, então, com programas de pós-graduação, né, e, ou seja, esse ecossistema que o grupo trabalha, hoje, ele é bastante amplo, né, vai do público ao privado e ele vai de instituições várias e, no meu caso, especificamente, eu não somente represento a minha própria universidade e a presidência da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados, como foi anunciado, mas vale a pena também dizer que estou na diretoria da Sociedade Brasileira de Zotecnia, na qualidade, então, de diretor de relações institucionais. Então, isso são consequências, digamos assim, desse ecossistema científico que o GPEP está inserido e ele, então, atua em várias áreas e eu vou mostrar alguns exemplos, como a própria certificação de sustentabilidade que nós trabalhamos a partir de projetos de integração. Especificamente sobre a Aliança CIPA, né, então, nós, hoje, nós somos pesquisadores, um grupo de pesquisadores, de professores, de estudantes, de consultores, de gente da iniciativa privada, que estão engajados, né, na difusão de sistemas integrados como sendo o futuro da produção sustentável de alimentos no mundo e eu vou apresentar isso para vocês. Então, nós somos um grande network desses grupos de pesquisa que se juntaram no momento onde já tinham uma produção científica bastante importante e que entenderam que era momento de, digamos assim, sair dos muros da universidade e começar a mostrar isso fora. A nossa base, sem dúvida, é científica da Aliança CIPA, nós temos seis grandes experimentos de longo prazo, desde o sul do Brasil até o Cerrado, de modelos que envolvem produção de soja, produção de arroz, produção de milho, pecuária de corte, pecuária de leite, ovinocultura, tudo isso integrado, obviamente, né, com pastagens de inverno, pastagens de verão. Eu vou ilustrar três desses seis protocolos, um deles é o protocolo mais antigo, me perdoem aqui que está com 18 anos, mas ele fez 20 anos agora, esse ano, que é um protocolo de rotação pecuária de corte com soja, que é do grupo aqui do sul. Um exemplo com o grupo lá de Curitiba, é um sistema integrado que tem uma característica muito interessante, ele está numa área de proteção ambiental, então ele é um CIPA sem agroquímicos, tem todas as combinações entre pastagem, lavouras e árvores nesse sistema e a combinação das rotações desses elementos está desafiada nesse local para produzir sem nenhum tipo de agroquímico. E por último, como ilustração, né, o anterior então, acho que está do sexto para o sétimo ano, esse é o mais recente do nosso grupo que atua ali nos cerrados, com rotações de pastagem e algodão, esse é no Instituto Matogrossense do Algodão, no IMA, né, onde nós temos uma área, então, de 48 hectares com essas rotações. Então, são alguns exemplos dos, digamos, ativos que a Aliança CIPA tem, do ponto de vista técnico-científico, que é necessário, fundamental, para quem trabalha com sistemas integrados, que é a experimentação de longo prazo, né, e abrangendo todas, ou uma boa parte, de exemplos de solos e de combinações de culturas que vão do subtrópico ao trópico. Feito essa introdução, né, eu tenho por objetivo fazer uma contextualização das tendências e demandas globais, para situar os sistemas integrados, né, como eles podem ser a via de resposta a essas demandas futuras. Numa segunda fase, então, eu vou apresentar exemplos específicos, né, de resultados científicos, de números, né, não somente de... e ciência de fato, ou seja, coisa publicada, publicada em revista com fator de impacto, e, de fato, coisas que estão, que passaram, digamos assim, pelo filtro dos nossos pares. E, finalmente, então, para concluir, uma finalização de exemplos do que acontece no campo. Primeiramente, importante, sempre, ainda mais num público que é acadêmico, né, nós lembrarmos que SIPA, o Sistema Integrado de Produção Agropecuária, é o termo científico, né, desejável de uso quando a comunicação for científica, e LP é o termo técnico, o termo coloquial, né, dos sistemas integrados. Sistemas integrados, cujo termo em inglês é Integrated Crop Livestock Systems, né, ele é um sistema de produção, uma proposta tecnológica que, na sua definição correta, ela envolve não somente rotações na mesma área, na mesma propriedade, mas também combinações em áreas diferentes dentro de uma mesma propriedade, ou mesmo combinações de integração entre propriedades em regiões distintas. Desde que haja uma intenção, um planejamento dessa integração, isso seja intencional, e isso redunde, né, em relações sinérgicas entre os componentes. E que componentes são esses? Os componentes são lavouras, são animais, são árvores, tudo isso são sistemas integrados. E também é importante para dizer que, do ponto de vista internacional, não existe as terminações que, muitas vezes, a gente está usando no Brasil, ILP, ILPF, PF, Ministério Público, sei lá eu, né, é uma série de acrônimos aí que só confundem e não seguem a linha internacional e adequada. Então, tudo é integração, se muda o componente vegetal, ele não tem um nome diferente, se muda o componente animal, porque integração em nível global, tem integração, por exemplo, de peixes com lavouras de arroz, tem integração de patos também com lavouras de arroz e vários outros, é, ovinos em vitivinicultura, tudo isso é Integrated Crop Livestock Systems, cuja tradução, né, em português significa Sistema Integrado de Produção Agropecuária, porque a terminologia da FAO, ela é feita em cinco diferentes línguas e a língua espanhola, a língua portuguesa não é oficial, mas a espanhola é, e essa aqui é quase que a cópia, né, da terminologia em espanhol, Sistema Integrado de Produção Agropecuária. Por isso a gente fala em aliança SIPA, em SIPAs, né, porque nós estamos agora no ambiente, que é um ambiente científico, acadêmico, e por isso, então, são sinônimes, ok? Muito bem, então agora, dando o contexto a partir do qual eu vou falar sobre Sistemas Integrados, porque a gente já vem trabalhando neles há bastante tempo, eu represento um grupo hoje que começou a trabalhar cientificamente com Sistemas Integrados no final da década de 90, ou antes até um pouco, no início da década de 90, e nós fomos desafiados naquela época a aplicar o conceito de Sistemas Integrados, que é um conceito que tem milhares de anos já, mas a novidade naqueles anos 90 era como fazer isso sob as restrições, digamos assim, do sistema plantio direto. Foi um trabalho pioneiro na época, numa cooperativa do interior do Paraná, onde esse grupo foi trabalhar e começou todo o desenvolvimento dos sistemas integrados novos, digamos assim, novos pelo contexto do plantio direto. A gente já está há bastante tempo nessa restrada, todo esse grupo, e agora, na verdade, nós temos novas justificativas para os sistemas integrados. A gente já tinha outras justificativas antes, e cada vez mais estamos certos de que os sistemas integrados são uma via futura de produção de alimentos. Por quê? Eu vou resumir isso nesse relatório do World Resources Report, que une as Nações Unidas, o Inhouse, o Sihad, enfim, várias entidades internacionais, que resumem as necessidades de 2010 a 2050, da seguinte forma. Nós temos que aumentar em 56% a produção de alimentos. Essa produção de alimentos, ela não pode ser feita com mais área, porque se ela fosse feita com mais área, ela necessitaria aproximadamente 600 milhões de hectares a mais, ou uma índia a mais no planeta, para poder fazer esse cultivo. Então, a gente não pode fazer isso aumentando as terras. E, além disso, nós temos que seguir produzindo e diminuindo as emissões de gases de efeito estufa em equivalente carbono em 67%. Então, eu vou exemplificar a partir desses três pilares de exigência de produção de alimentos futura, para justificar por que que nós acreditamos nos sistemas integrados, porque a gente tem trabalhado nele, e como que eles respondem diretamente a esses números. Então, o que nós acreditamos, a resposta a isso é a teoria da intensificação sustentável, isso não é somente um nome, não é somente um adjetivo sustentável, isso é uma teoria, uma teoria que tem um forte debate internacional por trás disso. Não vou entrar em detalhes nisso, mas isso significa a intensificação, e isso é importante, da funcionalidade dos processos naturais, que é exatamente o que a gente faz com os sistemas integrados. Eles têm essa qualidade e nós acreditamos nisso. Em termos de filosofia, então, como é que nós respondemos para isso e como é que nós usamos sistemas integrados para responder a essas questões? O primeiro ponto para ilustrar a lógica do que eu estou falando é comparar um sistema de produção de alimentos super especializado, como é a lavoura de arroz. Lavoura de arroz é um sistema super especializado, ele representa bem uma lógica de produção de alimentos pós-segunda guerra, típica da Revolução Verde, que é toda ela pautada em cima de insumos, com muita, entre aspas, tecnologia, por tecnologia, entenda-se tecnologia de insumos, e não de processos. E vocês têm aqui para fazer essa ilustração, porque o arroz, ordem de grandeza, com exceção do Vietnã, China, algumas outras regiões, você tem um hectare produzindo uma lavoura por ano. Isso é típico do Brasil, como vocês podem ver aqui, e aqui é típico do Japão. Por que eu estou trazendo essas fotos? Para ilustrar que isso é um problema global, isso não é um problema do Brasil ou de qualquer outro lugar. A primeira foto aqui do Japão, essa foto foi tirada em fevereiro deste ano, é uma foto que está ao norte de Tóquio, numa região de arroz, e esse é um momento entre arroz, certo? Entre duas lavouras de arroz. É um momento onde, vocês estão vendo, não produz absolutamente nada esse hectare, e sequer é um hectare coberto por alguma coisa. É tão intensificado, a intensificação, ela leva à especialização, leva à diminuição de diversidade, ela vai num caminho contrário aos sistemas integrados, por exemplo. Então, passa-se um ano todo aqui para produzir uma colheita de alimentos. A mesma coisa se passa, isso aqui é uma foto à direita, no inverno de 2020, eu estava voltando de Rondônia, chegando em Porto Alegre, a gente passa por uma zona que é uma zona roseira, e vejam que a foto é exatamente a mesma, não tem nada verde, não tem, não produz nada, isso aqui vai produzir uma colheita por ano. Esses modelos de produção, esses modelos, eles estão condenados dentro daquela exigência e perspectiva e necessidade de um aumento brutal de produção de alimentos sem aumentar a mesma área. São sistemas, esses, dito intensificados, mas intensificados pela especialização, né, esses modelos, eles estão condenados. Uma alternativa a isso, por exemplo, falando desses sistemas, né, como ilustração, aqui vocês têm no mesmo, no mesmo momento, ou seja, entre duas culturas de arroz, esse aqui é o sistema clássico, que você não tem nada que não seja o arroz, e no mesmo momento você tem ao lado um pasto com gado produzindo proteína animal, ou seja, este hectare aqui, ele é um hectare que produz arroz no verão e produz carne no inverno, ou seja, ele produz sem parar, são hectares que produzem sem parar, os hectares precisam produzir mais. Os sistemas integrados, eles trazem uma solução para isso, que é justamente a rotação agrícola com pecuária. Então, botar número nisso, né, aqui vocês têm média de seis anos de um sistema que a gente, um dos protocolos de longa duração que nós trabalhamos, que são, que é baseado na comparação do arroz convencional, como vocês podem ver, e aqui a gente começa a falar de uma unidade importante, que é mais do que as produções em si, mas é a alimentação, estamos agora falando em proteína digestível para consumo humano por hectare, né, aqui nessa média de seis anos, o que é um hectare convencional? Fiquemos apenas com esse número aqui, 547 quilos dessa proteína digestível por hectare, sendo produzidas nesse arroz convencional, e aqui vocês têm um modelo integrado com rotação de arroz e soja no verão, e pastagens entre as lavouras, produzindo, então, 913 quilos no mesmo hectare, o que significa um aumento de 66% de alimento por hectare, que justamente se remete àquele número necessário que foi apontado por aquele relatório. Então, vejam que, esse é um primeiro exemplo de como os sistemas integrados respondem àquela demanda. Uma outra característica muito importante dos sistemas integrados, eu vou ilustrar a partir do mesmo protocolo, que é a eficiência de uso de nutrientes. A ilustração disso, nesse exemplo, é quanto do nutriente é necessário para produzir 10 toneladas de arroz, quando você está num sistema que não tem integração versus um sistema integrado. Então, você precisa menos nitrogênio, você precisa menos fósforo e você precisa menos potássio para produzir a mesmo, os mesmos 10 toneladas de arroz, né, num sistema em que você tem a integração rodando junto com a lavoura de arroz. Então, além da produção a mais de alimento, você ainda recicla mais e melhor os nutrientes e, portanto, os sistemas integrados são mais eficientes por unidade de área e por unidade de nutriente ciclântrico. Feito esse exemplo, né, vamos passar por um segundo, porque você, até o momento, então, eu demonstro com números que a gente pode produzir mais em menor área, como vocês estão vendo, né, e por último fica a questão ainda da produção com diminuição de gases de efeito estufa e aí eu vou me remeter especificamente à fase pastagem, né, dessas combinações de pastagem de lavoura, né, aqui só para lembrar que os ruminantes, né, são tidos como grandes emissores, né, isso aqui são exemplos de emissão, de eficiência de emissão, ou seja, emissão de CO2 equivalente por unidade de proteína produzida, né, vejam que aqui os monogásticos, né, eles, eles têm uma eficiência muito maior, mas aqui é um pouco como olhar o copo pela metade com água, né, você pode dizer que está faltando metade ou que já tem metade, né. Esse, essa amplitude aqui nesse gráfico que está em cinza, ele significa, né, as diferentes eficiências de emissão que existem, né, em diferentes sistemas de produção. O olhar ou a leitura sobre isso é que num sistema que você trabalha com monogástica, você tem muito pouco, digamos assim, jogo de cintura, né, muito pouca flexibilidade para ajustar e melhorar isso. Enquanto que num sistema com pulminante você tem uma ampla possibilidade de diminuição de trabalho, né, no sentido de mitigação, o metano aqui exemplificado como, na verdade, no metano também, o óxido de nitroso também está envolvido nesses sistemas. Mas um exemplo disso, tá, eu trago um resultado recente do nosso grupo de pesquisa que mostra uma proposta de manejo da fase pastagem entre ciclos de soja, né, que envolve, né, uma meta de manejo que signifique alta produção animal, ao mesmo tempo que um baixo, uma baixa emissão de metano por unidade de desempenho, né. Então, as nossas, as nossas recomendações a partir desses sistemas agora, elas vão no sentido não somente de olhar para a produção animal, mas também de minimizar as emissões e eventualmente também aumentar o sequestro. A gente tem trabalhado nesse sentido, né, o, o, com propostas, né, com conceitos de manejo, como o rotatino, esse foi, é um trabalho que foi publicado, acho que foi, acho que faz umas três ou quatro semanas, na Science of Total Environment, que demonstra que a gente consegue sim com o manejo, aqui a comparação de um, de um manejo tradicional com o conceito do rotatino, uma diminuição de 62%, né, na intensidade de emissão, e obviamente que isso significa maior ingestão, animais ingerindo mais forragem de melhor qualidade, né, e tem todo uma, um desdobramento de reações em cascata, como por exemplo, você no rotatino precisa de apenas 18,7 quilos de matéria seca para fazer um quilo de carcaça, enquanto que no rotativo comum você necessita quase o dobro, 34 quilos de matéria seca, e um quilo de carcaça no sistema do rotatino, que é o menos emissor, ainda é o mais barato, ele te custa 50 centavos de dólar para produzir uma, um quilo de carcaça, enquanto no outro você quase triplica o custo por unidade de carcaça. Então, são diferentes elementos que a gente tem que observar quando está trabalhando com sucessões de pasto e de lavoura, né, aqui estou me referindo especificamente ao pasto, e o quanto você pode diminuir, né, de custo de pegada de carbono, um sistema, um exemplo, né, pelas emissões, que está alinhado com aqueles valores que foram falados. Dito isso, né, nessa sequência de resposta à demanda futura, e isso são demandas globais, eu quero me referir agora a demandas que são mais específicas do nosso ambiente, e elas estão relacionadas com a mudança climática, né, e com o impacto disso sobre a estabilidade desses sistemas de produção de alimentos. Então, a perspectiva global é de aumento de temperatura, com impacto em variabilidade climática bastante grande, e isso introduz o conceito e a necessidade, né, de estabilidade nos sistemas de produção, para que eles possam responder a essas mudanças. E nós estamos trabalhando nisso muito recentemente, né, muito recentemente eu me refiro a uns seis anos, mais ou menos, que nós estamos com bastante investimento em cima desse tema, preparando ou estudando os sistemas integrados, se eles, além de tudo isso que nós falamos, de produzir mais alimento por unidade diária, se ainda que ele tenha um efeito poupa-terra, ainda que a gente possa mitigar os gases, né, se eles são, além de tudo, mais estáveis ou não, comparados a esses sistemas especializados. Eu trago aqui um trabalho bastante recente, né, justamente do Pedro Albuquerque, que o Fernando mencionou aí na sua tese de doutorado, essa tese de doutorado dele, foi submetido agora a esse artigo na Scientific Reports, e ele trata justamente, eu vou me ater a esse gráfico aqui, tá, sobre, isso aqui é um estudo de 16 anos desse protocolo nosso de rotações de soja e gado, né, e aí vocês têm esses quadrantes de produção média de soja e de pecuária, a resistência, né, a resistência e resiliência e estabilidade são conceitos ecológicos relacionados a sistemas, tá, eu não posso entrar em detalhe na, em cada um deles, mas depois a gente pode, pode conversar a respeito, tá, então são índices, são parâmetros importantes que denotam isso, o que é importante aqui, que eu quero vocês vejam, é que em vermelho vocês têm um sistema especializado sem soja, quer dizer, desculpa, só com soja e sem passo, e os demais, todos eles são com pecuária, então, quando você tem um sistema integrado, soja mais pecuária, os sistemas são mais resistentes, são mais estáveis, né, e produzem mais. Nesse estudo aí, entre 2001 e 2016, né, nossa base de dados, né, aqui é a produção, vejam aqui a produção, novamente, né, de proteína digestível para consumo humano média de um sistema que é um sistema puro de soja, um sistema especializado, 692, tá, e aqui vocês têm os números com integração, né, das melhores integrações, então, que são 15% superiores em produção de proteína digestível por hectare, no mesmo hectare, mas o mais importante disso, aqui vocês têm uma coluna de rentabilidade, mas o que é mais importante disso é justamente naqueles anos que são anos com um problema climático, num ano, no pior ano desses 16 anos estudados, né, a soja teve um ano que produziu o equivalente a uma rentabilidade de 20 dólares por hectare, enquanto que nesses piores anos, né, quando você tem pecuária, você jamais deixa de produzir na pecuária correta, né, ou seja, a pecuária com a intensidade de pastejo correta, você jamais deixa de produzir 500 dólares por hectare, isso é extremamente importante. Então, esses sistemas que são especializados, né, ou que têm excesso de gado por hectare, ou seja, eles são integrados, mas têm lotações excessivas, né, eles não são os melhores do ponto de vista de estabilidade, os que são os melhores do ponto de vista de estabilidade, né, são aqueles que utilizam intensidades de pastejo moderado. Então, isso é uma combinação, e são um exemplo de estudo, né, do quanto que a pecuária traz estabilidade para esses sistemas de produção, e como que eles operam em função da intensidade de pastejo. Então, não é somente a pecuária em si, é a pecuária mais a intensidade de pastejo correta, essa combinação mais soja, agricultura, etc., isso finalmente redunda num sistema potencialmente muito mais estável, muito mais resistente, né, e particularmente quando acontece os problemas climáticos. Um outro estudo bastante recente, nós acabamos de submeter ele na Frontiers in Sustainable Food Systems, esse aqui é um trabalho que uniu o grupo de Porto Alegre, junto com um grupo do CSIRO, na Austrália, e um grupo da UC Davis, que trabalharam, eu vou ficar aqui na, agora, num olhar futuro, digamos assim, que são simulações, né, do que vai acontecer entre 2020 e 2060, relacionados, então, à comparação sempre de sistemas puros especializados versus sistemas integrados. Então, esse é um trabalho que demonstra, ele trabalhou com uma, na simulação, né, com cenário de aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura global, ele demonstra que há uma redução na produtividade da soja, não importa o sistema, se ele está sozinho ou se está integrado, mas ele reduz menos nos sistemas integrados, né, do que nos sistemas, nos sistemas puros. Então, o que é importante, interessante, talvez como resumo desse, desse trabalho, é que em 95% das situações de extremos climáticos, entre 2020 e 2060, os sistemas integrados, a pecuária, salva, digamos assim, o sistema comparado ao sistema especializado. Então, além de tudo, num olhar futuro do que vai acontecer, provavelmente, nos anos futuros, os sistemas integrados vão adquirir uma nova característica importante, né, para a manutenção dos sistemas de produção, que é a estabilidade que é conferida pela, pelo fundamento da diversificação que esses sistemas operam. Então, é isso, essa é a lógica, né, do futuro da alimentação, ela depende de tecnologias de intensificação sustentável, onde os sistemas integrados respondem especificamente a essa produção de alimentos, sem que se tenha que se usar mais área, mais água ou outros insumos, né. Ele é um pautado em diversificação, pautado em ciclagem de nutrientes e ele confere justamente essa visão futura e é por isso que a gente aposta nele, segue trabalhando e cada vez com mais justificativas para trabalhar nos sistemas integrados, né. Ele responde a diferentes parâmetros do desenvolvimento sustentável, dos SDGs, né. A gente tem provado isso, são vários outros benefícios, eu vou ilustrar alguns outros benefícios dentro desse histórico que esse grupo vem trabalhando, vou ilustrar isso com slides do Momento Você Sabia, que é um dos produtos que a Aliança CIPA traz para quem acompanha, né, nas mídias sociais, esse é uma das formas de difusão dos nossos trabalhos, esse aqui é um dos resultados mais clássicos e importantes de outros benefícios dos sistemas integrados, aqui uma comparação de uma soja que roda com pastagem, aqui uma soja que não tem integração com animais. Nessa soja convencional, vejam, quando você aplica o calcário, que o efeito de pH, ele está até 7,5 centímetros, né, de saturação de base, a mesma coisa, e redução de saturação de alumínios até 20 centímetros, e quando simplesmente a diferença de um sistema para outro é a presença de animais, né, essa, esse efeito sobre pH é até 20, não até 7,5, saturação de base até 40, e saturação de alumínios até 40 centímetros de altura, ou seja, a dinâmica do calcário, né, das moléculas de cálcio, magnésio, dentro do perfil do solo, ela se altera completamente no sistema integrado e de forma positiva. Um outro exemplo, também usando o Momento que você sabia, cada figura dessa representa, é uma forma de difusão, é uma forma, vamos dizer assim, de, no sentido da extensão, mas são todas pautadas naqueles protocolos científicos e todos eles foram publicados em revistas internacionais e de alto fator de impacto, a maior parte delas. Por isso, para dizer, por isso que não está aqui a referência bibliográfica, mas ela existe, se vocês precisarem, a gente fala. Então, aqui um exemplo de, daquele protocolo de arroz, dados de 2003 a 2017, o que que acontece com a matéria orgânica do solo, sistemas que não são integrados, então esse aqui é uma redução e todos os outros que são sistemas, tipos de sistemas integrados, todos eles, né, com aumento, dependendo da combinação e particularmente do tempo da pecuária no sistema, isso sempre significa um aumento de matéria orgânica do solo. Então, a fase pastagem é uma fase, de fato, aquela que é a sequestradora de carbono nesses sistemas, né, e os incrementos, eles são, como vocês podem ver, importantes e quanto mais a pastagem fizer parte, do ponto de vista temporal e produtivo, nessas rotações, mais esses efeitos se produzem no solo. E uma, um, aquele, aquele, aquela produção agrícola, né, típica, especializada de, com altos insumos, ela é incapaz de manter a qualidade do solo a curto e médio prazo. Um outro exemplo, agora, do experimento de, com rotação de soja pastagem, né, em relação a incremento de carbono microbiano, quando você tem pastejo, e incremento de raízes, né, quando você tem pastejo, o pastejo é um, é um catalisador, a gente costuma dizer no nosso grupo, um catalisador de processos, quando ele entra no sistema agrícola. Então, ele, ele muda bastante esse, esse perfil microbiológico do solo, toda essa dinâmica, né, e de forma positiva. Além disso, não bastasse, ele ainda limpa de outras, outras formas de poluição que os sistemas agrícolas têm. Aqui é um exemplo com, de um trabalho que nós fizemos em conjunto com o grupo do INHRA, lá de Lusinhã, né, um experimento de longo prazo que eles têm lá na França, e aqui é um exemplo do que que acontece quando você tem sistemas que são puros, agrícolas, né, a quantidade de nitrogênio perdido por lixiviação, né, e na medida em que você vai aumentando a participação da pastagem nessas rotações, você vai diminuindo o nitrogênio perdido por lixiviação, essa é uma forma de demonstrar que os sistemas integrados também diminuem poluição, aumenta a qualidade da água. Outros efeitos interessantes, também ilustrados, aqui sobre o impacto de plantas daninhas, né, 10 centímetros, 20 se refere à intensidade de pastejo, que é a intensidade de pastejo pesada, né, nesses sistemas, aqui vocês têm uma ideia do banco de sementes de daninhas nesses sistemas, e vocês veem a relação da altura com a densidade de sementes e, de novo, né, metas de manejo, que são intensidades de pastejo moderada, entre 25 e 30 centímetros, né, reduzindo o banco de sementes de invasoras e você controlando indiretamente as invasoras por intermédio das rotações, tá, isso também a gente tem naquele protocolo de, lá do, 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 do NITA, lá de Curitiba, da Federal do Paraná, ou seja, com os animais você quebra esses ciclos de doenças, os ciclos de invasoras, vários, com manejo. Agora, um exemplo do nosso, do nosso grupo lá do, lá do Mato Grosso, né, aqui vocês têm rotações de soja com, com pastagem e aumento, né, de, de diversificação na fase, na fase pastagem e incrementos aí de, de soja na medida em que você aumenta a diversificação do componente pastagem, integrando, inclusive, leguminosas junto a gramíneas, com aumentos de produtividade aí bastante, bastante importantes, e aqui são expressões de cinco, seis sacos a mais, com um acumulado de dois anos, né. Nesses mesmos experimentos, a gente tem demonstrado, a equipe lá da, do professor Ed Carlos, lá da Federal de, de, de Rondonópolis, que esse consórcio e toda essa diversificação que os sistemas integrados trazem, eles trazem, eles aumentam a riqueza de, de espécies de fungos micorrísicos e musculares e, e dentre outros, nós também temos dados nesse sentido, mas com, ah, bactérias e fungos de solo, ah, no nosso protocolo aqui, ah, professor Aníbal de Moraes também tem resultados muito da mesma, na mesma linha, ah, e isso agora a gente tá falando de solos argilosos até solos arenosos, né, que vão todos na mesma linha. Nesse mesmo protocolo lá do professor Aníbal de Moraes, da Federal do Paraná, resultados com controle de carrapato, ah, no sistema, ah, do professor Molento, que é chamado Sicopa, aqui vocês têm as doses de carrapaticida, ah, por ano, na medida em que você trabalha com sistemas integrados, então isso diminui a necessidade de carrapaticida, as relações de causa e efeito ainda estão sendo estudadas e a gente não tem mais detalhes sobre isso, mas por enquanto é uma observação de, ah, de resultados interessantes que temos nesses sistemas integrados. Bom, agora eu vou para uma fase final, eu tô com 39 minutos de apresentação, que é o que que a gente faz com todos esses resultados, com todos essas, ah, esses conhecimentos científicos, em algum momento você precisa, ah, construir sistemas de produção a partir desses, ah, dessas informações, né, e eu vou dar alguns exemplos para vocês de, de coisas que a gente tem trabalhado e até resultados, ah, em nível de fazenda, né, nós temos trabalhado nesse, no que a gente chama de farm, farm design, né, apoiado nos sistemas integrados, a gente tem trabalhado em modelos de cipa, né, nesse cipa sem parar no sul, com rotações de milho, soja, com pastagem, eventualmente com áreas, dependendo se é pecuária de corte ou pecuária de leite, com áreas com silagem, sequências, enfim, das mais várias que vocês possam imaginar, tudo isso em função das características de cada, de cada ambiente, eu costumo dizer que o jogo é sempre o mesmo, às vezes você tem mais cartas ou menos cartas, aqui é um exemplo do, de cipa no cerrado, né, modelos sempre de sem parar, envolve algodão, envolve milho, envolve soja, soja é a principal cultura, né, muito comum em todos esses sistemas integrados, e pastagem de verão, pastagem de inverno, nós temos modelos com pastagem anuais, pastagens perenes e as mais diferentes. E como é que a gente faz, como é que ele coloca isso na prática, né, isso ok, parece bom, mas e daí, funciona mesmo, né? E aí eu vou contar para vocês que desde 2008, nós temos um programa, um projeto de extensão bastante, bastante grande, que se chama PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, e eu vou mostrar para vocês um pouco desse, um pouco desse, desse projeto, com o exemplo de um, de um grupo de produtores rurais que finalizou, quando eu chamo de projeto, ele é um projeto que envolve um arranjo institucional, que envolve a universidade, que envolve o SEBRAE, o SENAR, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, envolve empresas privadas, como a CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio, que faz a consultoria, enfim, o arranjo institucional é um arranjo importante, mas eu não vou entrar em detalhes neles agora, mas os projetos duram aproximadamente quatro anos, onde toda essa bagagem, né, de informação científica que eu passei para vocês, é traduzida pelo consultor técnico, é levada a campo e montado o sistema de produção a partir desses princípios, desses conceitos. Existem dois grandes projetos de iniciativas, que é o PISA e o ILP, que eu vou contar para vocês, então, a partir de agora. Vamos ver se eu consigo fazer... Um segundo só, por favor, eu tenho que sair do... desse modo. Bom, espero que o áudio seja adequado. Tchau. Tchau. E aí Professor Paulo, infelizmente está sem o áudio, professor Alguém falou alguma coisa? Desculpa Não entendi Está sem o áudio do vídeo, professor Ah, para mim ele toca aqui, lamento Então não vai funcionar Nenhum áudio, então Ninguém está escutando Não, professor Então no compartilhamento de tela Ele não leva o áudio Ok, tranquilo Vamos passar para o seguinte Eu ia, tem uma série É uma pena, mas eu vou tentar Disponibilizar para vocês de alguma forma esse vídeo Ele tem, porque eu acho que ninguém melhor Do que os produtores para falar Sobre o que aconteceu Na propriedade deles E ali tem uma série de exemplos Tanto de pecuária de leite, quanto de pecuária de corte De resultados Sendo traduzidos pelos produtores Porque eles falam de diferentes formas Dos benefícios deles Mas sobre isso Nós temos uma avaliação Especificamente econômica Feita por um consultor de economia do SEBRAE E eu trago aqui o resumo Desse Desse grupo Que é um grupo de cento e poucos produtores No norte do estado do Rio Grande do Sul Onde então se constatou na média desse grupo Uma variação em capital circulante De um incremento De 75% Um grau de endividamento de 0% E um incremento em patrimônio líquido De 5% Como média Nesses produtores O que é muito importante Esses números Não sei o quanto vocês estão acostumados com eles Mas isso em 4 anos É um número Que impressiona Muito Esse projeto No caso do PISA Que é mais antigo Começou entre 2008 e 2009 Nós já alcançamos hoje 19 projetos Em todo o sul O sul do Brasil Com 139 municípios Entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Estamos nos preparando agora Para entrar em Goiás e Mato Grosso Já foram atendidas 1.653 famílias E mais de 26.700 visitas técnicas Ao longo disso Algum exemplo de resultado Com o aumento Peguei o exemplo de um grupo de 44 produtores De um projeto lá do Paraná Em que a CIA esteve trabalhando lá Com o aumento de produção média Por vaca em 27% Uma diminuição no custo por litro de 31% E um aumento da margem bruta da propriedade De 166% Ou seja Não é somente carbono no solo Ou menos metano emitido Que isso é muito importante Mas não enche o bolso Isso também se traduz no final Em resultado econômico E resultado de sustentabilidade Aí no final desse projeto A gente avalia Agora é a academia É o nosso grupo que vai a campo Avaliar o impacto Em nível de produtor rural E a gente usa uma ferramenta De avaliação de sustentabilidade Que se chama SAFA Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems E já monitoramos E já monitoramos mais de mil propriedades rurais Com essa ferramenta Que avalia as quatro dimensões Da sustentabilidade Em termos de governança Em termos de ambiente Integridade ambiental Em termos de resiliência econômica Em termos de bem-estar social Aqui é um exemplo De um dos projetos Projeto PISA Missões 2 E aqui é o resultado médio A gente tem essa avaliação Em nível por propriedade E também média de grupo Os efeitos Obviamente aqui De vermelho Em direção a verde Vai melhorando E aqui vocês veem Que todas as notas São boas Ou ótimas E passam no verde claro E no verde escuro Então a gente pode Finalmente afirmar Que os sistemas integrados Não somente respondem Aquelas demandas globais Elas também respondem As demandas futuras E ela termina Com dinheiro No bolso do produtor E com A ficha limpa Em termos de sustentabilidade Não somente ambiental Mas em todas as dimensões Esse é um trabalho Que ele avalia Sem diferentes parâmetros Que compõem Essas quatro dimensões De sustentabilidade E o nosso índice Tem sido acima De 95% De certificação Das propriedades Ao final Do projeto Eu estou com 48 minutos De apresentação Então eu termino Com essa mensagem Do que os sistemas integrados É por isso Que nós acreditamos Por isso nós trabalhamos Nós temos números científicos Números de campo E bastante Certeza De que Esse é um sistema De produção Que responde A essas demandas E essas pressões De produção De alimentos Que temos No nosso país E também No meio No meio internacional Não sei se Existem outras Possibilidades De responder Tão amplamente A essas demandas Mas tenho certeza Que os sistemas integrados Se não for a melhor Ela é uma Forte Participante Tem um papel importante Com certeza Na resposta Futura Dessas Dessas demandas Eu peço Eu quero agradecer A vocês A oportunidade De De estar com vocês Essa noite De compartilhar Com vocês Esses Conhecimentos Que foram Produzidos Por um número Bastante grande De colegas E de estudantes O qual eu represento Hoje Na noite de hoje Muito obrigado Muitíssimo obrigado Professor Paulo Foi uma excelente Palestra Muito obrigado Mesmo Nesse momento Pessoal Quem quiser Fazer perguntas Se quiser Abrir o microfone Pode ser Ou se quiser Fazer no chat Também Está aberto Quem quiser Fazer perguntas Abimael Parabéns Professor Paulo Sensacional O Elieber Excelente Obrigado Professor Por compartilhar Os conhecimentos De vosso grupo Conosco Professor Ricardo Parabéns Professor Paulo Excelente trabalho Em termos globais Quais são as regiões Que apresentam Maior dificuldade Para a implementação De sistemas De intensificação Sustentável Eu diria Ricardo Pensando rápido De novo Fazendo analogia Com o jogo de cartas É onde tem menos cartas A gente poderia Por exemplo Dizer que No Rio Grande do Sul Ou na zona Subtropical No Brasil E as outras Zonas subtropicais No mundo São as zonas Onde você tem Mais cartas Para jogar Você tem Lavouras De verão Lavouras De inverno Você tem desde Milho Soja Arroz E trigo Certo Para jogar Nesse jogo Tem as anuais De verão Você tem Sorgos Tem milheto Por exemplo Tem perenes De verão Tem pânicos Tem braquiárias Tem as leguminosas E tem E tem as Anuais de inverno E as perenes De inverno Também Tem as Vazevens As aveias As festucas E assim por diante Então A possibilidade A probabilidade De você encontrar Uma combinação Num sistema Que tem tantas cartas Assim É maior Do que em qualquer Outro lugar Que você tenha Menos cartas Por alguma razão Seja no Cerrado Ou locais Que você tenha Um período seco Bastante importante Ou que você tenha Menos cartas Por N razões Que podem ser Climáticas E mesmo Outras Então Não diria Não nominaria Regiões específicas Mas Onde tem menos cartas É onde eu posso jogar Menos bem Esse jogo Mas Cabe lembrar Que O mundo todo Isso tem Esses sistemas Existem no mundo todo Na verdade São 25 bilhões De quilômetros quadrados Que existem Sob sistemas integrados Isso está Em todos os continentes E na verdade Predomina ainda Em relação A sistemas especializados Então Todo lugar Pode ter Sistema integrado Só que ele vai ter Menos cartas Para jogar Em alguns Em alguns locais Obrigado pela pergunta Obrigado Professor Paulo A Fernanda Santana Lei te pergunta Professor Qual o maior desafio Para implementar O sistema Tem 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 desafios Diferentes Alguns diferentes Alguns diferentes E outros comuns Quando você pensa Nas Nas duas trajetórias Em princípio possíveis Que é A agricultura Integrar a pecuária E o outro É a pecuária Integrar a agricultura São condições Bastante Bastante diferentes Eu vou Me ater Naquilo que é Mais ou menos Comum De implementação O primeiro É É a questão Técnica Ou seja Os sistemas integrados Eles exigem Uma visão holística Exigem Um olhar Sistêmico Da propriedade Do sistema De produção As academias Hoje Produzem o contrário Produzem Ou especialista Em pecuária de corte Ou especialista Em pecuária de leite Ou especialista Em soja De milho Certo E a pessoa Não consegue Não consegue Ter visão Do todo Lamentavelmente Esses técnicos Estão sendo assim Na zootecnia Na agronomia Na veterinária Na engenharia florestal E assim por diante Ciências agrárias Em geral Tudo Com esse olhar Que é um olhar Compartimental Então começamos Por aí Esse é um problema Bastante importante Ele foi diagnosticado Em reuniões A respeito Desse assunto Como bastante importante Sistemas integrados Praticamente não existe Como formação De graduação Um outro ponto É a questão Econômica Econômica Porque os sistemas Integrados Eles precisam Na implementação Eles mudam O fluxo de caixa De uma propriedade Tem que ser colocado Tem que ser introduzido De uma forma técnica E com bastante rigor No planejamento Porque hipoteticamente Por exemplo Imagine que você Trabalhe com soja Certo? Você tem uma colheita Por ano E você está acostumado Em comprar adubo No momento Em vender soja No outro Está acostumado Com determinado fluxo De caixa E de repente Você introduz Os animais Você introduzindo animais Imediatamente Você passa A ter um recurso Imobilizado Muito facilmente Por 12 meses E isso Ou seja Você já tem Um impacto Financeiro Importante Dependendo do grau De início Digamos assim Do quão forte Você vai começar E isso pode Simplesmente Acabar Com todo O seu planejamento Financeiro Se isso não for Adequadamente Colocado Outras coisas Que são difíceis Nós temos Uma dissertação Defendida Pela minha aluna Ellen Estima Que defendeu Agora Nesse ano Sobre Perfis De implementação De sistemas integrados E tem coisas Assim do tipo Se um produtor Ele tem mais De 60 anos Ele Ele já tem 38% A menos De probabilidade De De adotar Sistemas integrados Se ele tem Milho Na propriedade E particularmente Se ele tem Soja Milho Diminui A probabilidade De ele De ele Fazer a integração Tem coisas Bastante interessantes Também a escala A escala Da propriedade Aí eu não sei Se eu vou me lembrar Bem do número Mas eu acho Que é zero Aumenta em 0.03% A probabilidade De adoção De sistema integrado A cada um hectare Aumentado No tamanho Médio Da propriedade Então são Muitas variáveis Muitas variáveis Que estão Nessa implementação Do sistema Agora Sem dúvida Que o perfil Técnico Daquele que vai Auxiliar o produtor Ele é fundamental Nisso E depois Para concluir Esse tema Tem uma Outra questão Finalizar Que é a questão De pessoal Daquele que vai Executar Isso dentro Da propriedade Porque às vezes Você trata Com o produtor Ou você trata Com pessoas Que não Que não estão Relacionadas Ao dia a dia Da Da aplicação Isso no campo Você precisa Ter acesso Precisa ter Essas pessoas É que precisam Entender Se ele vai ser O capataz Se ele vai ser O peão Se vai ser Quem quer que seja Quem mexe No dia a dia Essa pessoa Precisa estar Integrada Dentro da lógica Não adianta O produtor O dono da propriedade Acreditar Ou querer Que aquilo aconteça Sem que a equipe Que vai conduzir Isso A campo Não esteja De fato Bem Alinhada Com tudo Isso significa Que um tratorista Tem que Montar um trator E também Saber ensinar Um cavalo Muitas vezes Fazer um rodeio De gado E coisas desse tipo Ou seja Muda o jeito De uma propriedade Funcionar E isso tem impacto Sobre o pessoal E a administração Disso Não é simples E muitas vezes Você tem Por exemplo Sistemas de produção Que estão associados Rentabilidade Associados Com determinada Cultura Como ganhos De rendimento E depois Essas remunerações Ficam complexas Quando você tem Sistemas integrados Ou seja Não é simples E é por isso Que nós temos Hoje até Está crescendo No Brasil Nós temos Estimados Uns 15 milhões De hectares Em sistemas integrados Mas tem vários Outros países Que estão diminuindo Obrigado Obrigado Professor Paulo Então A professora Ana Cláudia Diz o seguinte Excelente apresentação De resultados Uma dúvida Como que a soja transgênica É vista Dentro dos sistemas Vista dentro Do sistema É Ana Eu Não sei bem Como Depende Assim Vou te responder Depende um pouco Do foco E que foco é esse E isso tem um debate Internacional Sobre a questão Nós estamos Os sistemas integrados Ele pende Para 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 Lógica e teoria Da intensificação sustentável Ou ele pende Para a lógica e teoria Da agroecologia Ok Tem um momento É bem interessante Saiu um paper Até uns dois Uns dois anos atrás Mas muito interessante Que ele Que ele faz Esse Essa matriz Entende De coisas E Para te dizer o seguinte Que Os sistemas integrados Se você olhar as características Dele E olhar As características Da agroecologia Do ponto de vista Internacional Isso é importante dizer Porque Brasil É outra coisa Do ponto de vista internacional Então você vai ver Que os sistemas integrados Ele é Totalmente Dentro De tudo Que diz Da agroecologia Menos Uma única coisa Que é justamente O O organismo Geneticamente modificado Essa é a única Não fosse isso Os sistemas integrados Estavam 100% Dentro de agroecologia Porém No que diz respeito A integração A lógica Da intensificação sustentável Ela supõe Eu diria que também Os sistemas integrados Também cabe tudo ali Menos uma coisa Nos sistemas Que são Fazem parte Dessa lógica De intensificação sustentável Ela permite Que sejam monocultivos Coisa que os sistemas integrados É frontalmente contra isso Então é muito interessante É quase como te dizer assim Olha Em princípio Sistemas integrados Ele não Cabe 100% Nem numa linha De entendimento E nem em outra Mas ela cabe Em 95% Das duas Sistemas integrados Então não tem Não tem Nenhum impedimento Pode ser Com soja transgênica Ou pode não ser Com soja transgênica O que é interessante Importante Também nesse tema É o preparo De tecnologias Como a gente tem Trabalhado lá em Curitiba Para trabalhar Com Com ausência De Dessecântico Ausência de Ainda que a gente Trabalhe com Plantio direto É o que a gente Está chamando De plantio direto Na planta Em cima de Biomassas De 7 8 toneladas Enormes Com técnicas Para não usar Dessecantes Só me lembrei disso Por causa da soja transgênica E isso é uma demanda Que na Europa Está bastante forte Ok Obrigado Professor Professor Ricardo Desculpa Vou voltar na sua pergunta Agora Depois vou fazer A pergunta do Ronaldo Professor Ricardo Pediu fazer um comentário Sobre a África Professor São problemas de gestão Ou climático Sobre a África Bom O problema da África É que a propriedade média Tem 1.8 hectares Esse é o problema da África Você querer falar Integração Em propriedades Assim É Bastante complicado E num contexto Que o pessoal está passando fome Muito complicado Mas os sistemas integrados Como eles são considerados Também Uma integração Entre áreas Eles predominam Na verdade Na África Eles são os sistemas Que mais predominam São os sistemas integrados Só que eles significam Por exemplo Produzir alimento Cortado Para os animais Num lugar E trazer Em outro Isso é considerado Sistema integrado Nessa forma Então é bastante Difícil Por esse aspecto social Digamos assim Mas se não As riquezas lá Eu vi coisas impressionantes Quando visitei sistemas integrados Na África do Sul E no Quênia Mas é um É um baita problema Problema social Ok então Vou fazer a pergunta Do Ronaldo Nesse momento Como é no Brasil O sistema integrado Com a cultura Professor Paulo Isso é bastante raro Lamentavelmente Lembrando que O sistema integrado Ele pode Ele não precisa estar Na mesma área Mas ele precisa estar Planejado De uma forma Sinérgica E isso Quando você entra Com a agricultura Praticamente Inexiste Mas no Sul Aqui Quando você olha Para sistemas Que tem de novo Arroz irrigado É raro Mas existe Eu acho que isso Tem uma possibilidade Enorme De uso E de estudos Isso é muito mais comum Na literatura asiática China Vietnã Que trabalham bastante Com arroz Mas aqui Lamentavelmente Não E depois Novas formas Que não arroz Vão estar tudo Tudo em aberto Mas a lógica central É sempre a mesma Você tem nutrientes Circulando nesses sistemas Você quer que esses nutrientes Produzam mais Alimento por unidade De ciclagem Desses nutrientes Então a lógica Não muda Para qualquer tipo De Da parte animal Desses sistemas integrados Ou da parte vegetal Ou seja Tudo isso é possível O que não é feito É o planejamento E você precisa Entender A ciclagem de nutrientes Em qualquer sistema Que você vai propor E precisa Propor as melhores Combinações Obviamente Obviamente que O mais comum É soja E pecuária de corte Isso são Mais de 80% Dos sistemas integrados E tem uma Para quem quiser se lançar Para sistemas alternativos Alternativos não Mas assim Menos Menos frequentes Como com Agricultura Isso É como a gente diz Aqui no sul É cancha reta Vai explorar Sem competição Essa área Bom Então dentro do que foi Combinado com o professor Paulo Pessoal Vou fazer a última pergunta Da Isabela Que é a nossa bióloga Do grupo E só vou lembrar Antes de fazer a pergunta Que a Natália já disponibilizou Aqui o arquivo Para vocês fazerem a presença Então vou fazer a pergunta Da Isabela Boa noite professor Levando em conta As relações ecológicas Competição Por exemplo Existe dificultantes Para a implantação Dessa integração De novo É tudo uma questão Das combinações Esse grau de competição E outras relações Ecológicas Que podem haver Tudo depende Da escolha Das combinações Vamos colocar Em termos Do componente planta E das suas funcionalidades Gramíneas Leguminosas Componente herbáceo Componente agóreo De como é combinado Por exemplo Nos sistemas Que integram árvores Dependendo Do manejo E do planejamento Desses sistemas Você pode ter impacto Negativo Sobre a produção De grãos Por exemplo Produção de soja Produção de milho Menores Em situações Você tem competição Por luz E como é que você faz isso Você tem que administrar Isso nos arranjos De ranks Espaciais Que você trabalha Ou até em escolhas De componente Arbóreo E de distância Entre ranks Enfim A relação De competição É óbvio Que ela existe Mas você pode Trabalhar isso No tempo E no espaço Isabela Você tem rotações Que você planeja Em sucessão Certo? Você tem tempos Que você pode Você pode colocar Do ponto de vista Espacial De forma diferente Gramíneas e leguminosas Por exemplo Né? Às vezes você trabalha Com Às vezes você trabalha Com Nós trabalhamos Com gramíneas E leguminosas C3 Mas às vezes Trabalhamos com Leguminosas Gramíneas C4 E leguminosas C3 E isso são padrões De competição Completamente diferentes De novo Você pode Trabalhar isso No tempo E no espaço Seja planejando Sucessões Entre um e outro Ou no espaço Por exemplo Tendo diferenças De faixas Entre gramíneas E leguminosas Tudo isso Está em aberto Mas sem dúvida Eu acho que Esse é um ponto Interessante É o planejamento E o manejo Dessas relações Ecológicas Ok Obrigado Professor Paulo Ah Posso fazer mais uma Pergunta Professor Paulo Claro Estou à disposição De vocês Fique à vontade O Gilmar Que é nosso colaborador Pergunta Qual a importância Dos sistemas integrados De produção Dentro da agricultura Familiar E parabenizo o senhor Pela palestra Todo o PISA Que eu apresentei Para vocês Essas 1635 famílias A média Delas Elas tem Assim Dentro do universo De produtores Que a gente trabalha Eu diria Que 80 85% Tem o seguinte Perfil É O casal Que trabalha Na propriedade Eles têm A pecuária De leite Como atividade Principal E tem Entre 13 E 14 Vacas Em produção E 15 A 20 Hectares É a área Deles Ou seja Os exemplos Que eu dei De coisa prática E de projeto De campo Foram todos Dentro da agricultura Familiar E eles não têm A pecuária de leite Eu me refiro Que é uma Que é a atividade Principal E a gente trabalha Mas Nós temos propriedades Que tem Erva mate Que tem Avicultura Que tem Suínocultura Que tem Moranguinho Que tem Mandioca Que tem Várias Obviamente Toda aquela Diversidade Da agricultura Familiar E tudo Por isso Que é Desafiador Para um técnico Você olhar Isso em termos De nível De sistema Mas Isso não muda Nada Os processos Ecológicos Os fundamentos A funcionalidade De tudo Que eu falei Não muda Segundo a escala Da propriedade Não muda Segundo O clima Por isso Que eu estou dizendo Isso está em todo O mundo Certo? E enquanto Um pequeno produtor Nosso aqui Estou falando Que tem 15 20 hectares Acabei de dizer Que na África Tem 1.8 hectares Na Índia Tem 1 hectare E eles fazem Integração Certo? Então Como o fundamento Da integração É a diversificação Isso é justamente Eu diria A maior característica Da agricultura familiar Ela sabe Trabalhar Com diversificação Desde sempre Né? Qual é um dos maiores impactos Eu não citei nisso E importantíssimo Para a agricultura familiar Em particular Esses produtores de leite Que é o que acontece Eu não tenho Tempo Para demonstrar isso Mas acreditem em mim Uma das consequências Principais Além de produzir mais leite Além de ter maior rentabilidade Tudo isso é importante Tem uma coisa Nesse perfil De agricultura familiar Importante Que as pessoas Não se dão conta Que é o tempo Esses Coitados Trabalham 24 horas Sobre 24 7 dias Sobre 7 E os nossos técnicos Vão lá E inventam coisas Vou dar um exemplo Tem tecnologia Hoje Para pecuária de leite Que a pessoa Depois de passar a vaca Para a faixa seguinte Ainda tem que ir lá Com uma roçadeira E roçar tudo E muitas vezes Pegar o esterco E tirar da área Ou seja É um exemplo Que você inventa coisa Dentro de um cara Que já está 24 sobre 24 O que a gente faz Usando os pilares Sistemas integrados No caso do PISA Os sistemas integrados É um pilar Mas tem outros Que a gente usa Mas um dos focos É diminuição De carga de trabalho Ou seja Ganho de tempo Aumento de tempo Na pequena Propriedade Nós temos relatos Muito interessantes E particularmente Relacionadas a gênero Ou seja As mulheres Que muitas vezes Respondem A gente faz a seguinte pergunta Vou lá na propriedade E digo Minha senhora Me diga O que mais mudou Na sua vida Tu está sabendo Que aumentou A produção de leite Que estão ganhando Mais dinheiro Você está vendo Que comprou um trator Você está vendo Que reformou A estrutura de leite E ela olha para ti E te responde Professor A coisa mais importante Que eu acho É que eu voltei A tomar mate Com a minha família Aí tu Bom Está bem Entendi tudo Ou seja Esses caras E olha só Que interessante Acho que é o Gilmar Que me fez isso Essa pergunta Nós tivemos Numa palestra Lá da FAO Onde nós demonstramos Que uma das A consequência De ter mais tempo Particularmente a mulher Que é ela Que normalmente Fica no Fica na ordenha Fica na limpeza Ali da sala de ordem E tudo mais E na ordenha da noite Às vezes não terminou nada Quando tem muito Muita alimentação De coxo Muita carga De silagem E o pessoal Está sempre correndo Atrás da máquina Então ele tem mais tempo Por quê? Porque tu tira mais do pasto Vamos dizer assim Tu consegue tirar mais do pasto Tu tem uma dieta Que é 70% Silagem concentrada 30% de pasto Nós invertemos isso Para 70% de pasto E 30% de silagem concentrada Uma das consequências Disso é Aumento de tempo Facilita Tem tempo Ao ter tempo Ela toma mate E ao ter tempo Ela toma mate E faz o quê? Nós medimos Em 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 Algumas propriedades Eu acho que são 7% ou 8% das propriedades O tempo é usado Para voltar A ter horta Coisa que Eles não tinham mais Porque não aguentavam Tomar conta de tudo Ou seja Tem impacto Sobre a nutrição Da família Que é o que nós Demonstramos Nessa reunião Lá da FAO Junto com a Organização Mundial da Saúde Ou seja O PISA Além de ser uma tecnologia De tudo isso Que nós estamos falando Ela tem consequências Sobre a nutrição humana Seja da família Por efeitos indiretos E mesmo Externo Pelo aumento Da qualidade Do produto Como por exemplo Nós temos Vários parâmetros Associados A qualidade do leite Que são melhorados A partir Da metodologia PISA Então Então a agricultura Familiar Ela em particular Ela é Ela é Afetada De forma direta E indireta Por diferentes coisas Porque é É o pessoal Que está mais Espremido Que está mais Lamentavelmente Pressionado Por sistemas De produção Que roubaram Dinheiro Roubaram tempo E até Esperança Aqui no Grande Sul Nós temos Um abandono De 6 mil Produtores De leite Por ano Todos eles Relacionados A pequena propriedade Rural Porque não aguento Paulo Me permite Fernando Só um comentário Esse desenho Ocorre em Minas Na zona da mata Que é a minha região De origem E você observa Que essas famílias São extremamente Profissionais No trato da terra Né Paulo Eles assimilam O conhecimento passado Com um grande afinco Porque eles são profissionais Paulinho Parabéns Gostei de ver Prazer em vê-lo Tudo de bom Fernando E colega